Olá, nesse vídeo vou falar sobre Carry Over. Outro recurso avançado e extremamente profissional da GT-1000 é o Carry Over, que mantém a cauda do efeito na troca do preset. Vou mostrar um exemplo com um preset com delay e outro com reverto. Confere aí. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti